Deu água na boca, né? Então corre pra cá. O Senhor Doce inaugurou neste fim de semana e tem uma variedade de doces, tortas e bolos pra você. E tem novidade, atendimento de segunda a segunda, das 7 às 7. Toda comodidade do cardápio virtual, o seu pedido chegar rapidinho. Rua 9 de Julho, número 187, Centro. Telefone 99758-3440 e o Instagram, arroba o Senhor Doce 51. Senhor Doce, o cantinho mais doce da cidade.